E essa comparação que a gente está fazendo aqui, na verdade é uma coisa muito simples, né? Se a gente colocar numa equação, é uma coisa que a gente estuda até no ensino médio, às vezes, né? Que é a ideia da gente fazer uma subtração, né? Onde se a saída desejada, que aqui eu represento como Y chapéu, né? For igual à saída que eu tenho, esse resultado dá zero. Ou seja, é um custo que eu vou querer minimizar. Então, quanto mais próximo de zero, melhor. A gente eleva ele ao quadrado para ter um resultado sempre positivo. Sempre que a saída for diferente da saída desejada, eu vou ter um valor positivo ou negativo que elevado ao quadrado vai dar um valor sempre positivo. Então, quanto maior esse custo, pior a performance da minha rede, né? E esse somatório quer dizer que eu estou somando aqui as saídas de cada amostra, né? Isso aqui vai se complicar um pouco mais adiante, né? Mas basicamente, em essência, é isso aqui, tá? A gente tem que também lembrar que esse Y pode ser um vetor, pode ser uma imagem até, né? Então, esse Y não é necessariamente um número apenas, tá? Ele pode ser uma quantidade de saídas, né? É claro que os dois Y são do mesmo tamanho e aqui tem o Y que eu desejaria, que é o segundo elemento do par, né? Entrada e saída, então essa aqui é a saída desejada. E esse Y aqui é o Y que é o objetivo da rede, tá? E como é que a gente vai fazer esse ajuste é através do método de descida do gradiente, tá? Basicamente, o método de descida do gradiente, ele consiste em a gente tentar buscar numa função multidimensional, né? No caso aqui eu tenho uma função de duas variáveis, onde a terceira variável, que é essa altura aqui, é uma função custo. Que a gente pode pensar que é como se fosse o custo da rede neural, o erro dela, né? E a gente quer esse custo, ele forma como se fossem relevos, né? Como se a gente tivesse aqui montanhas e vales, né? Como a gente quer minimizar esse custo, a gente vai estar, para cada ajuste de pesos, a gente está em algum ponto desse gráfico, né? X e Y, que vai representar uma certa altura nesse relevo. E a gente tem que achar qual é a direção que a gente vai ajustar o nosso X e Y. No caso da rede neural, não é só X e Y, vão ser talvez dezenas, talvez centenas ou até milhares de pesos e biases, né? Que a gente tem que ajustar cada um deles para que esse custo desça, né? E a descida do gradiente é uma técnica que eu vou depois apresentar em uma outra videoaula em mais detalhe, né? Que a gente vai utilizar para encontrar qual é o caminho que a gente segue para conseguir chegar a esse vale, esse mínimo, né? Para melhorar a performance da nossa rede neural, tá? Esse ajuste, essa função que a gente quer ajustar, essa função que a gente vai estar avaliando o gradiente dela e vai tentar minimizar, é a função custo. A função custo é a função que calcula o erro, né? Esse erro que a gente apresentou antes, nesse numerozinho aqui que é a saída da rede neural, na verdade a gente tem uma função da entrada, né? Então a rede neural recebeu uma entrada, que é a entrada do par, né? E em cima disso a gente calculou qual é a saída da rede neural. Então aqui estão os dois elementos do par, entrada e a saída desejada, né? E essa função, na verdade, eu estou mostrando aqui como se fosse só uma função da entrada, na verdade é uma função bem maior, porque essa função depende não só da entrada, ela depende também de todos os pesos de cada camada e todos os bias de cada camada, né? Então essa função aqui, ela, veja bem, ela não é só dependente da entrada e nem só dos pesos, é uma função que inclui a entrada, os pesos, os biases e a saída, né? Veja que essa, apesar da função erro ser só uma subtração ali, escondido por trás disso, tá? Em essência todo o projeto, toda a arquitetura da rede neural está incluída nessa equação, né? Por isso que a gente diz, assim, que é muito importante a escolha da função de custo, né? Esse é um exemplo bem simples, a gente vai ver outras funções de custo também que são usadas para diferentes aplicações, né? Mas a escolha da função de custo e a escolha do método de minimização é muito importante, porque isso aí basicamente influencia todo o resultado do nosso projeto. Obrigado. Obrigado.